Bem-vindos a mais um vídeo do canal! O vídeo de hoje tem uma proposta diferente. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que ainda é maquiagem aqui no canal, então de alguma maneira vocês vão se sentir familiarizados, porém, são ferramentas um tanto esquisitas, mas que no final das contas funcionam tão bem que eu não consigo mais imaginar minha rotina de maquiagem sem elas. Eu já tô vendo vários comentários tipo assim, Adam, cala a boca que eu não preciso disso pra sobreviver. Mas eu juro pra vocês que se vocês testarem algum desses produtos que eu recomendar nesse vídeo e que vocês ainda não conheçam e queiram, né, experimentar, porque afinal de contas eu não tô aqui pra gagar regra, vocês fazem o que vocês quiserem, eu só tô aqui para facilitar a vida de vocês e vocês fazem o que vocês quiserem. Até cansei. Enfim, eu já tô nessa vida de YouTube é tipo 5 anos, vai fazer 6 anos em novembro, então de maquiagem eu entendo e dessas ferramentas que eu tenho aqui, eu fui também a essas pessoas que no início falam, isso não deve servir pra nada, mas que me ajudaram total a melhorar minha maquiagem, então eu vim recomendar pra vocês alguns investimentos que eu acho que são necessários e interessantes. Eu acho que a primeira ferramenta bizarra que todo mundo entra em contato no mundo da maquiagem é até um dilema quando os homens se maquiam pela primeira vez e as mulheres apresentam para eles um Curvex, eles ficam tipo... Porque de fato, isso aqui parece uma ferramenta de tortura medieval que você não quer perto do seu olho, mas ele vem no seu olho, ele aperta teus cílios e todo mundo fica meio assim da primeira vez, mas tipo assim, todo mundo sabe a diferença que um Curvex pode fazer nos seus cílios. Então eu tô aqui pra apresentar não o Curvex, porque o Curvex todo mundo já conhece, mas o primo do Curvex, o que eu apelido de Curvexinho. Ele é uma versão menor do que um Curvex, dá pra ver? E é mais difícil de achar do que um Curvex normal, mas ele é ligeiramente menor. Porque o que que acontece? Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente faz o Curvex, é muito difícil dele pegar os cílios bem na parte externa do olho, o que fica esquisito, que a maioria dos seus cílios ficam curvados e lindos e sempre sobra um pouquinho aqui no canto externo que fica aquele negócio normal. Daí vem, meu amigo, o Curvexinho, que você pode ir apenas naquele lugar onde o cílio não curvou direito, dá uma apertada e vai ficar maravilhoso. Assim, sinceramente, é um detalhe muito pequeno na maquiagem, ninguém vai reparar nisso, mas se você for uma pessoa detalhista como eu, e a louca dos detalhes, a louca da perfeição, você quer as coisas do jeito certinho, um Curvex menor é muito legal pra você ir exatamente naquele cílio específico que nunca curva com o Curvex tradicional e dá aquela apertada e aí fica lindo. Assim, obviamente, eu na maioria das vezes uso o cílio puxiço, então pra ser bem sincero, às vezes eu nem curvo meus cílios, mas quando eu quero usar só o rímel, sabe, naquele dia natural de Patrícia, que você só usa um rímel em gloss, eu quero todos os meus cílios curvados para a lua, e aí eu vou com o meu Curvexinho e dou aquela apertada aqui, que já é ligeiramente, os cílios que não cabem aqui são do canto interno e eu vou lá e dou aquele acabamento profissional. Ainda falando de cílios, muitas ferramentas bizarras da maquiagem que a gente usa tem a ver com cílios, né? Enfim, vamos continuar falando de cílio. Eu costumava aplicar o meu cílio puxiço com uma pinça normal, como essa, com um cabeçote bem pequenininho. Eu tinha uma certa dificuldade, porque, como dá pra ver, é um negócio muito específico, e aí pra colocar e ajeitar, ficava um pouco complicado, geralmente isso aí é um negócio meio torto. Se vocês virem aí alguns vídeos antigos do canal, vocês vão ver que o meu histórico de cílios é bem polêmico. Foi então que eu achei essa pinça, que é uma pinça específica pra cílios. Ela tem uma leve curvatura, aqui deu o contraste com o meu cabelo, dá pra ver certinho. Ela tem uma leve curvatura, que é muito fácil de aplicar cílio. Bem mais fácil do que uma pinça normal consegue. Então, uma pinça dessa é muito barato. Eu comprei a minha, tipo, R$7,00, o que eu considero ser bem barato. E ela facilitou muito minha vida. Eu consigo agora aplicar cílios em menos de 5 minutos. E todo mundo sabe que a gente quer... Eu já demoro muito a me maquiar. Então, se eu puder usar uma ferramenta que agilize esse processo pra mim, melhor. Ainda nesse mundo de cílios e pinças, porque, assim, eu me concentro muito quando eu vou fazer, colocar meu cílio puxiço, porque quando eu vejo em outra pessoa e eu vejo que ela tá com o cílio bem aplicado, um negócio bonito que quando ela olha assim pra baixo, não fica aquela melecada de cola e de você olhando pra frente, dá pra ver claramente que ela tá usando cílio puxiço. Eu não gosto quando isso acontece. Obviamente, eu sou detalhista, eu sou o doido da perfeição. Então, eu gosto das coisas muito profissionais. Então, eu levo tempo pra colocar meu cílio porque eu gosto de um cílio bem aplicado. Eu acho que faz a diferença na maquiagem. E daí, que tipo, por um acaso do destino, eu fui na minha última vez pra São Paulo, na Beauty Fair, tipo, semana passada. Essa ferramenta é nova, mas que já mudou muito a minha vida. E eu esqueci de levar a minha pinça, de tirar a sobrancelha. E eu precisava fazer minha sobrancelha em São Paulo porque a situação estava péssima. Daí, eu fui na Daiso, que é uma loja que tem um shopping chamado Pátio Paulista, e eu comprei... A única pinça que tinha era essa aqui. E ela vinha junto com essa pinça aqui. Dá pra ver que tem uma fininha e uma mais grossinha, né? Essa aqui é uma pinça normal de fazer a sobrancelha, e essa aqui eu fiquei, mano, pra que eu vou querer uma pinça gorda desse jeito? Foi assim, no acaso do destino, que eu descobri que uma pinça gordinha desse jeito é ótimo pra, assim, sabe quando você aplica o cílio, aí você vê que você aplicou ligeiramente, um pouquinho mais acima do que você deveria aplicar? Ela é ótima pra você vir e dar uma pressãozinha no cílio pra que ele fique bem grudadinho com seus cílios naturais. E aí, dá esse aspecto de que o seu cílio postiço, na real, nasce naturalmente. Então, ao invés de usar uma pinça pequenininha como essa, usar uma pinça mais gordinha, é boa que ela não vai fechar com muita... É violência, não. Ela não vai fechar... Sabe, a área de pressão dela é maior, então, meio que não vai danificar a cola com o cílio, porque quando você vai com uma pinça desse tamanho, você pode até te arrancar o cílio sem querer. Quando você vai com essa, que ela é mais larguinha e a pressão que você exerce é mais suave, você consegue apertar o cílio bem apertadinho pra ficar bem rentezinho com aquele acabamento profissional. E eu amei! Eu não consigo mais viver sem essa ferramenta, mesmo que eu tenha comprado ela há alguns dias só. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre cola de cílio. Eu sempre fui adepto à cola de cílio transparente, como sempre, como, assim, normalmente as pessoas gostam de cola de cílio transparente, mas mesmo que o nome seja transparente, todo mundo sabe que ela não fica 100% transparente. Quando você olha pra baixo, principalmente se você coloca muita cola, dá pra ver aquele emaranhado de cola, não fica legal. Foi aí que eu descobri o mundo das colas de cílio preta. Sinceramente, com a cola de cílio preto, eu não preciso nem fazer o delineador pra dar acabamento. Eu faço um delineador bem fininho no canto interno, só pra juntar a minha pele normal com o cílio com o X, que é o truque da Link Tutorials. A Link Tutorials faz isso. Ela começa a delinear bem fininho só no canto interno, e ela aplica os cílios com cola preta. E, sinceramente, eu consigo aplicar o cílio muito mais rápido, porque eu não preciso fazer o delineado antes. E ele fica super bonito. Quando eu olho pra baixo, fica tudo preto, não fica aquele negócio nojento que fica com a cola normal. Daí, muita gente pode falar, Adam, mas cola de cílio preta, se você errar, você borrou de preto o teu olho todo e vai cagar a minha maquiagem. E, cara, realmente, as primeiras colocadas com cola preta são tensas. Você fica respirando com medo do cílio esbarrar em algum lugar que não é pra esbarrar e você ficar com aquela mancha preta no olho. Mas o truque é, se a cola esbarrar e borrar, é porque ela não tá pronta pra você colar. Porque qual é a meta? É você usar uma cola de cílio, aplicar no cílio, deixar ela secar um pouco, pra depois colocar no olho. Então, se você aplicar com a cola preta e ela borrar, significa que ela tá líquida demais. Ela deveria estar um pouco mais gelatinosa. Então aplica, espera uns dois minutinhos antes de colocar ela, porque eu acredito que assim você diminui o risco de borrar a cola. Não tem que borrar. Mas, sinceramente, o acabamento do cílio puxiço com a cola preta fica muito mais bonito. Próximo produto é esse aqui. Isso aqui é um colírio genérico de qualquer farmácia. Eu adoro usar colírio, porque eu tenho... O meu olho fica muito irritado, porque assim, eu passo a maior parte do meu dia de frente pro computador, editando, ou de frente pro celular. E isso pode irritar o olho eventualmente. Ainda mais que também o ar-condicionado pode ressecar muito o ambiente, deixar seu olho bem vermelho, bem ressecado. Daí eu sempre gosto de ter umas lágrimas... Qual o nome disso? Lágrima sintética, não? Lágrima... Colírio, né, gente? Porque ele ajuda a hidratar bastante o olho e deixar ele mais branquinho. Então se você tiver que, por exemplo, ir pra um evento ou pra algum lugar importante e você não quer estar com aquele olho de maconheiro, você coloca o colírio e ele fica bem mais... Deixa o olho bem mais bonito, bem mais branquinho. Outra belezoca que você pode achar na farmácia que é muito útil pra sua vida de blogueirinha é uma cera quente que dá para esquentar no micro-ondas. E é muito importante que ela seja uma cera líquida, no caso, que não venha já naqueles papéisinhos, pra, tipo, colar na perna, alguma coisa. Porque o que que acontece? Pra que que você vai usar essa cera, meu querido? Você vai usar uma cera caseira para tirar seus pelinhos do nariz. Sim! É doloroso? É doloroso. Mas vai fazer uma puta diferença na tua maquiagem. Você pode marcar também com a sua esteticista se você quiser, não tiver coragem de fazer em casa. Mas se você tem sangue nordestino correndo pelas suas veias, como eu tenho, você não vai ter problema nenhum em fazer isso em casa. Porque eu odeio sair de casa. Então eu prefiro comprar a minha cera e tirar os cabelos do meu nariz sozinho. Mas, enfim, faça o que você quiser. O rolê é o seguinte. Por anos e anos, eu não tirava os cabelinhos do meu nariz. E aí, sempre quando eu ria pra fazer uma foto, me incomodava. Porque, assim, eu tirava com a tesoura. Mas não era suficiente, porque tinha uns cabelinhos que eram tão pequenininhos que não dava pra colar pela tesoura. Só dava pra ver se você chegasse bem perto. E, de novo, eu sou a deusa, perfeccionista, detalhista, que quando eu dava um zoom na minha foto e eu via aqueles cabelinhos aqui, eu odiava, eu não gostava. Além de que, muitas vezes, quando eu terminava de me maquiar, resíduos de pó, resíduos de base, entrava mais ou menos aqui pelo nariz, deixava meus cabelinhos tudo branco. E, se eu esquecesse de tirar aquilo com um pouquinho de cotonete demaquilante, eu ficava parecendo que estava cheio de meleca no nariz. E não tem maquiagem linda o suficiente para distrair as pessoas de verem uma possível meleca no teu nariz. É tipo aquele negócio que todo mundo vai olhar. O pessoal vai olhar pra tua cara, não vai ver que batom lindo você está usando ou que esfumado maravilhoso. Ele vai ver que tem um troço branco no meio do teu nariz e que não deveria estar ali. Então, eu esquento a minha serinha, pego um pauzinho de laranjeira, aquele que a gente usa pra fazer unha, coloco... Não vai fazer a louca de enfiar tudo no nariz, gata. Você vai enfiar só aqui no iniciozinho pra pegar bastante esses pelinhos que estão aqui em volta da nareba e você vai puxar com força porque se não sair da primeira vez pra sair da segunda, dói mais do que a primeira. Então, fica... Cria coragem, toma um shot de tequila pra ajudar e dá aquele puxão de uma vez só e acaba com esse problema de pelo no nariz. A próxima ferramenta que vai salvar a sua vida é cola de glitter. Aí você vai falar, Adam, mas cola de glitter não é uma ferramenta bizarra. Todo mundo usa cola de glitter para colar glitter. Mas essa não é a minha recomendação, amigo. Eu tô falando pra você usar cola de glitter para fixar sombra comum. Você pode fazer esse truque tanto com sombra mate quanto com sombra cintilante. Porém, eu recomendo fazer com a sombra cintilante. Geralmente, a gente faz aquele esfumado com a sombra mate e aplica a sombra cintilante pra fazer um ponto de luz. Daí, a minha recomendação é sabe quando você precisa que a maquiagem dura o dia inteiro ou num evento muito longo num ambiente que, tipo, talvez seja muito calor, ou seja, tipo, vai fazer você a sua maquiagem meio que a prova de fogo. Tipo o clipe da Anitta no meio do deserto. É aquela maquiagem que a gente tem que fazer pra aguentar até o fogo do inferno. Pois é. É essa ocasião que você vai usar cola de glitter para fixar a sombra. Porque o que que acontece? Quando a gente tá, tipo, normalzinho, prepara o olho como a gente prepara qualquer dia normalzinho pra ir pra padaria e acaba sendo aqueles dias que você usou a maquiagem por longos períodos de tempo e que você precisava de algo um pouco mais hardcore pra segurar todos os produtos no lugar. E aí, quando você vê o glitter e a sombra cintilante que você aplicou na pálpebra móvel agora já tá, tipo, na sobrancelha, se você usar uma cola de glitter, pegar aquela sombrinha cintilante, além dela ficar muito mais power e opaca e mais brilhosa, ela não vai se mover. Ela vai ficar ali o dia todo e você vai ficar perfeita. No final do dia as suas amigas de trabalho vão falar Maná, que truque é esse? Usar cola de glitter pra fixar a sombra cintilante é, tipo assim, o meu segredo de beleza que eu tô passando pra vocês, então não contem para as outras blogueiras. Vamos deixar as blogueiras concorrentes tudo com a sombra horrorosa. A louca, né? A gente sempre conhece essas brumas molhadinhas para tirar o aspecto de pó da maquiagem e fixar tudo no lugar, né? Essa, por exemplo, que é apelidada aqui no canal como a água de 74 reais, dá pra ver que ela é bem molhada e maravilhosa. Alguns anos atrás usar água ou brumas molhadas no rosto era tipo assim, você vai estragar sua maquiagem, mas hoje todo mundo sabe que os benefícios que esse produto traz e a gente ama. Mas o que eu vejo muita gente na internet cometendo um erro muito básico e aqui até propagado por gurus de beleza de vários lugares no mundo tipo Nick Tutoros e Jeffree Star é passar essa bruma molhada quando você acabou a maquiagem por completo. E isso é o maior erro que você poderia fazer na sua vida. Quantas vezes eu terminei minha maquiagem, passei aquela chuva de fixador como a gente adora fazer e quando eu fui ver eu tava todo borrocado de rímel. Meu rímel tinha saído todo do lugar. além de produtos muito molhados acabam de descurvar o teu cílio. Então tipo assim, você já passou três minutos ui meu Deus. Você já passou três minutos curvando o teu cílio pra em direção a lua com o Curvex normal. Depois mais dois minutos curvando com o Curvex pequeno pra gente ter aquele efeito que o Adam gosta. Pra no final da maquiagem tu me ver com uma bruma molhada e estragar todo o seu trabalho. É basicamente você fazer uma chapinha e ir pra sauna depois. Teu cabelo vai voltar pro normal, gata. Ela não vai ficar no mesmo formato. A umidade acaba com o formato do cabelo que a gente colocou e ele volta pro estado normal. Então o que que eu faço? Eu gosto de usar essas brumas molhadas quando eu termino de fazer a pele. Eu sempre faço a pele primeiro que o olho. Então eu coloco base, corretivo, pó, contorno, blush, iluminador. Daí eu passo a minha bruma molhada. Seja a minha aguinha termal seja o All Nighter da Urban Decay se eu precisar que a maquiagem dure por mais tempo. Daí no final depois que eu terminei o olho passei rímel quer dizer passei Curvex depois eu passei o rímel passei o batom eu vou com um fixador seco como esse aqui da Ruby Rose que é lançamento dá pra ver assim ó que ele é super seco ele não é molhado. E aí sim eu termino de fixar a minha maquiagem completa com fixador seco. A vantagem dos fixadores secos é que eles são super baratos tem opções muito baratinhas na farmácia tem esse da Ruby Rose eu já comprei alguns da Charmin que é o mesmo que fixa aquele fixador de cabelo eles também tem fixador de maquiagem e eles não borram o rímel não descurvam os cílios eles são maravilhosos e eles ajudam a maquiagem também a fixar por mais tempo. Então fica a dica pra você investir num fixador de maquiagem seco. se você gosta de fixar a maquiagem depois que ela tá completamente pronta. Minha última dica são pincéis bizarros que muitos de vocês devem olhar pras blogueirinhas usando e falar mano que pincel esquisito o que que essa menina tá usando esse troço aí? Esses são pincéis que tipo mudam a maquiagem é muito mais fácil de você chegar num produto final com esse tipo de ferramenta certa. Eu vou começar com esse aqui se vocês verem a descrição dos meus vídeos eu descrevo que eu uso esse pincel em praticamente todas as minhas maquiagens esse aqui é o Spotlight Duster da Ruby Rose o número dele é F37 ele tem esse formato super curioso meio abaulado meio compridinho aí você pergunta Adam que bosta é essa? É para você tirar o pó em lugares bem específicos por exemplo eu faço coloco pó transluce aqui pra dar acabamento no meu contorno ele é ótimo pra você tirar aquele pó todo daqui e aqui também aquele pó translúcido que a gente coloca aqui o pó translúcido que a gente põe embaixo do olho ele praticamente é uma vassourinha dá pra fazer aqui também tirar aquele pó daqui ele é maravilhoso a blogueira famosíssima Jaclyn Hill gosto de usar ele também pra fazer um iluminado eu já não gosto muito acho muito grande mas enfim ele é ótimo pra tirar excesso de pó de lugares muito específicos e eu gosto muito dele o outro pincel bizarro é esse aqui que também é tipo assim meio compridinho você fala what pra que ele serve esse é o Blending E36 da Ruby Rose e na minha humilde opinião ele é ótimo para esfumar a parte de baixo da sombra do olho porque assim Adam perfeccionista detalhista nananã eu gosto muito de além da pessoa tá com o cílio colado maravilhosamente bem muito erro que eu vejo também é a pessoa passar sombra embaixo do olho e não esfumar aí fica aquela tarja de sombra aqui que fica muito feio se a gente leva horas e horas e horas não horas né se a gente leva tipo uns 20 minutos esfumando a sombra na parte de cima do olho porque a gente também não pode dedicar pelo menos um tempinho para esfumar a sombra que fica embaixo do olho fica um efeito muito mais bonito muito mais profissional e esse E36 da Ruby Rose ele encaixa perfeitamente aqui embaixo e ele esfuma as sombras maravilhosamente bem ele é como um pincel de esfumar só que ele é mais magrinho então ele funciona muito bem eu gosto muito além de que esses pincéis da Ruby Rose custam tipo assim 5, 6, 7 reais então é um investimento relativamente pequeno para um efeito muito bonito que você vai ter na sua maquiagem por fim o último produto que eu decidi falar aqui nesse vídeo é de iluminador porque vocês sabem que o iluminador é o meu ponto fraco então eu deixei o melhor para o final eu gosto de iluminar usando um pincel como esse aqui esse aqui é o E12 da Macrylan que lhe dá para fazer tipo bem especificamente o iluminador onde é que eu quero o Jeff Star usa um pincel parecido com esse e enfim eu e Jeff Star amamos porém Rihanna rainha de lançar as tendências lançou uma moda de um pincel novo ela lançou esse pincel não esse pincel esse no caso é da Ruby Rose mas ela lançou um pincel da Fenty Beauty muito parecido com esse aqui que está sendo apelidado pelas blogueirinhas de beleza como dente de tubarão e Rihanna nossa querida Rihanna gosta de passar iluminador com ele ela passa assim ó e ele fica perfeito porque essa como é que se diz aqui essa essa barriguinha que ele tem para dentro abraça a maçã do rosto e aplica iluminador perfeitamente assim sinceramente eu ainda prefiro o meu da Macrylan mas essa é uma nova tendência de pincel de iluminador que está rolando aí no mercado eu decidi trazer para cá porque muitas pessoas vão ver um pincel como esse vendendo e vão falar what mas saiba que é para isso que serve para iluminador é isso para o vídeo de hoje se você gostou dá o seu joinha se inscreve no canal se você for novo por aqui eu espero que eu tenha ajudado vocês nessas ferramentas que vocês devem achar meio bizarras mas eu juro que funcionam super e mudam a maquiagem de uma maneira inimaginável se vocês querem apoiar o canal de maneira mais direta se considerem se tornar um membro os membros têm acesso ao meu segundo canal secreto onde eu posto detalhes sobre backstage de produção de vídeo para o youtube produção de maquiagem para a internet também eu vou deixar um link referente a isso na descrição e ajuda demais se vocês conseguirem eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau